Eu sou a sorte, diz que ela era tiranta Ah, o Pinho tá roncando, Lucas, e chega a fazer silêncio, rapaz. Tudo se assenta pra poder ouvir. Essa que é uma das músicas monumentais do cancioneiro caipira brasileiro. Casinha de Aço, de Leôncio e Leonel. Na interpretação dos filhos do Leonel, o Laudeci e o Laudenir. E quem tá ali atrás, no backstage da dupla, acompanhada por um bom violeiro, é a Dona Maria, mãe deles. Esposa do finado, o Leonel, o seu Guido de Souza. Eles têm cinco filhos, né? Do Sim, só uma resolveu desgarrar de Bariri e foi morar em Jaú. Mas a família toda tem um imbigo enterrado aqui, rapaz. Certeza, debaixo da sombra do empezão aqui da praça em que nós estamos fazendo esse balanço geral. Dona Maria, chega aqui. Por favor, olha a Dona Maria, ela que ficou viúva, tem o que, cinco anos, né? Quando o seu Guido faleceu. Ô, Dona Maria, como é que fica o coração da mãe escutando as vozes afinadas dos filhos? Só vontade de chorar, de alegria. De alegria, uma alegria muito grande. A senhora viveu o seu Guido casada por quantos anos? Quarenta e sete. Quarenta e sete anos. Faltava três dias. A fazer bodas... Quarenta e oito. Ele morreu dia vinte e sete de abril. E dia trinta de abril fazia quarenta e oito anos. Aniversário de bodas, dia trinta de abril. E a senhora acompanhou eles, mundão afora, a senhora viajava. Eu viajava, muito, muito. Mas... Chegaram a morar fora, não. Morei em São Paulo, dois anos. E depois fomos pra Londrina. Morei seis anos em Londrina. No Paraná. No Paraná. A cúpula fazia sucesso no Brasil todo, né? Opa, tá na hora dos aplausos. Essa moda é bonita demais. A senhora lembra quando é que ela foi composta, não? Vocês lembram quando é que o pai dos seis compôs? Essa música foi gravada em 1957. Em 1957, ela foi gravada por Leôncio Leonel. Inclusive, eles trouxeram aqui materiais fotográficos. Eles têm todos os LPs, é claro, da carreira do pai e do tio. Mas não dá pra trazer esse acervo. A Ednei queria que trouxesse, né? Vai lá, vê se pega. Discos, inclusive, raríssimos, né? Disputados por colecionadores. Tem bastante disco. A fama deles, como é que a senhora lidava com o marido artista? Era difícil, dona Maria? Ficava enciumada, não? Bom, enciumada era, né? Mas tinha que fazer o quê, né? Tinha que viajar. Eu tinha as crianças pequenas, eles não davam pra ir. E ficava mais de mês fora? Ixi, 25 dias, um mês, um mês e pouco. E não era uma vida fácil também? Não. Enfrentava muita dificuldade financeira? Aquele tempo só tinha circo, né? Só existia circo. Circo e teatro das cidades, quer dizer, teatro, cinema, né? Eles fizeram uma turnê uma vez, a nem ser a quantia de cidade que eles fizeram uma turnê. Naquele tempo a gente morava em São Paulo. Pegava o trem? Aí pegava o trem, ia de trem, isso mesmo. E aí eles iam, ficava 25, quase um mês, fazendo uma turnê só em cinema, em toda a cidade. E depois, assim, em tudo quanto é lugar. O Brasil inteiro conhece, o Brasil inteiro admira, né? Sem dúvida alguma, quem aprecia a música sertaneja, tem. Leôncio e Leonel, entre os 10 mais, você pode ter certeza disso. Muitíssimo obrigado por estar aqui presente conosco, viu, dona Maria? Eu agradeço de coração. Ah, eu de coração, poder tê-la com a gente. Até falaram, ó, talvez a dona Maria vá. Eu falei, será um prazer se ela vier. E veio. Mas eu queria vir ver você também, porque eu não perco seu programa. E o pessoal aqui que aplaudiu Leôncio e Leonel, é Leôncio e Leonel. Laudecir e o Laudinei. Laudenir. É Laudinei, é que eu trabalhei com o Laudinei. O Laudecir tá aqui. É, inverteira dupla, igual inverteram a estátua ali, eles inverteram. E quem que é o violeiro mesmo? Eu comprometi. É o Wellington. O Wellington que tá acompanhando ele aí. O Wellington Pegorim. Além de cantores, vocês também têm uma profissão de radialista. Você já até foi jornalista na época do SBT, do Aqui Agora, Laudecir. Exatamente. Eu trabalhei no Aqui Agora em 1996. Fiquei um ano em São Paulo, fazia reportagens no telejornal Aqui Agora. Vou largar o microfone na mão dele e vou embora aqui, Fabinho. Porque esse aqui compreende muito mais que eu, rapaz. Não chega aos seus pés. Pelo amor de Deus. Trabalhou com gente da terra lá, né? Com o Gerson que tá na Record. O Gerson, Gerson de Souza. Aliás, aprendi com ele, eu fiz, vamos dizer assim, um estágio. Quando eu fui pra São Paulo pra entrar no Aqui Agora, o Gerson já era um repórter conhecido nacionalmente. E ele começou a me ensinar, comecei a sair com ele antes de fazer as reportagens. É pra as reportagens irem no ar. O Gerson que me ensinou bastante. Hoje você trabalha como advogado, né? O doutor. A diferença, rapaz, é bastante grande de cantor, caipira, doutor, advogado, radialista. Já fez de tudo. Já vendeu balai na feira? Exato. Acho que só faltou isso, viu, Rodrigo? Mas eu tô há 37 anos no rádio. Continuo no rádio, né? Tem programa todos os dias, na parte da manhã, na Rádio Cultura de Bariri. E na parte da tarde eu tenho escritório onde eu exerço a profissão de advogado. Mas a gente gosta, realmente, eu gosto de televisão, né? Tive uma passagem pela televisão, gosto do rádio, gosto do meio de comunicação. Sou jornalista também, já escrevi livro, então eu gosto... Você já fez de do planto árvore? Planto também. Planto árvore que eu gosto muito da natureza. Claudinho, eu vou falar com o Laudeni, que você também é radialista, né, Laudeni? Isso. Agora, primeiro de tudo, dupla sertaneja, você tem lembrança quando o seio e o teu irmão formaram dueto? Quando foi? Ih, rapaz, isso aí... A música sempre fez parte da vida de vocês. Com certeza, né? A gente cresceu já no meio da música sertaneja, principalmente na raiz, né? Recebendo visitas, o Tião Carrilho e Pardim em casa, o Lourenço e o Lourival, o César e o Paulinho. E a gente foi crescendo e vendo, né? Observando. Mas a dificuldade maior nossa, por incrível que pareça, né, Rodrigo? Era cantar perto do pai e do tio. Difícil, né? É uma dupla que não nasce mais. Reverenciada, né, por grandes artistas, como você disse. Exatamente. A gente estava, inclusive, conversando aqui. Quem que gravou o Leôncio e o Leonel? Só os maiores, né? É, teve regravações com o Tião Carrilho e o Pardim, o Lourenço e o Lourival. Esse último DVD do César e o Paulinho, até eles vieram na casa do Laudio para pedir autorização para gravar a casinha de aço também. Então, são inúmeras duplas aí que regravaram músicas do Leôncio e o Leonel. Ó, o orgulho da mãe de ver os filhos cantando é maravilhoso. Mas vocês tiveram também, né, a felicidade de ver pai e tio no palco. Eram bão mesmo? Olha, Rodrigo, é o que a gente sempre comenta, né, em todas as entrevistas. Eu acho que não nasce mais esse estilo de música raiz, sertanejo. Tanto é que o pai, principalmente o pai que fazia a primeira voz, o Leonel, eu acho que quem trabalhou com ele em mesa de som pode lembrar disso. Todo lugar que ia fazer o show, os caras ficavam assim, abismados. Mas precisa baixar demais, o canta. Não sabe, ele tinha que cantar uma de sanzas daqui no microfone. Isso é raça de circo, né? Já vem lá de trás, tem que cansar no peito mesmo para mostrar para a plateia. Então, vamos mostrar que o peito do César é sadio. Vamos puxar mais uma moda. Vamos lá. Laudecir e Laudenir, filhos do finado Leonel, fazer a dupla. Nossa, olha o Pinho chorando. Fazer a dupla com o Leôncio, seu Benedito Leonel e Guido de Souza. Prega o velho enferrujado, que até hoje tá pregado, no estreio do carpão. Já pregou felicidade, hoje é grande saudade. Pregou no meu coração, recebendo seus marinhos, construí nosso ranchinho, bem distante do arraia. Pra pendurar seu vestido, fiz um prego de cabido, no estreio do aração. Essa canção é o prego velho. Conhece essa moda, não? Poxa, demais da conta. Como é que é o nome do senhor? Ladislau. Ladislau? Quase que parecido com o dos meninos. É, liguei no meu circo, pai dele. Ei, o senhor já foi dono de circo? Foi. Ah, barilha, eu vou falar uma coisa, hein? Até dono de circo já pintou aqui na praça pra participar junto conosco dessa edição saborosíssima, substanciosa do Balanço Geral. Nós vamos até duas e meia, com muitas participações de artistas. Daqui a pouquinho tem o Beneio Paulinho, daqui a pouquinho o Alf, que faz esculturas com madeira. Tem a Luana, que faz desenho, e tem o Povão, rapaz. Povão pra gente bater papo. Tá calor hoje aqui, vem até com a toalhinha. Tô, eu sou demais, aqui é muito quente. É, bariri fazendo quase 40 graus, mas na praça tá fresquinha. Tamo na praça Joaquim Lourenço Correia. Lucas, daqui a pouquinho eu volto com mais, hein? Aqui tem mais, se precisar...